Fala aí pessoal, mais um vídeo para o nosso canal motorista Leandro Ferreira. E hoje eu estou em casa, estava no meu quarto mexendo com algumas coisas e veja só o que eu encontrei. A camisa da minha primeira empresa de ônibus aonde eu me profissionalizei, Viação Graças. Olhando esta camisa eu me lembro de tantas coisas, tantos foram os aprendizados. E tudo o que eu aprendi na profissão e tudo o que eu sou hoje profissionalmente, eu devo a esta empresa que foi aonde eu comecei. Onde Deus viu os primeiros passos como motorista. Para muitos esta empresa ela é apelidada como Viação Desgraças, mas para mim ela é uma graça. Porque através dela eu ingressei no meio rodoviário, através dela eu pude perceber que eu poderia ser um profissional do ônibus urbano. E isso não tem preço. Muitos querem que eu faça vídeos falando mal desta empresa, falando mal das coisas que ela faz ou deixa de fazer. Para mim, não importa o que ela deixa de fazer ou o que ela faz. Eu observo apenas que ela é uma das maiores formadoras de motoristas de ônibus urbano da cidade do Rio de Janeiro. E que muitos hoje que estão em outras empresas começaram aqui, nela. Então por isso nós temos que ter sempre o coração agradecido pela oportunidade que muitas das vezes é nos dada. E eu sou agradecido. Eu dou honra a quem tem honra. E esta empresa aqui eu dou toda a honra porque ela é uma empresa que me deu oportunidade. E dá oportunidade para tantos outros que estão começando e que hoje já são profissionais. Então por isso eu aplaudo de pé esta empresa da cidade do Rio de Janeiro, Viação Graças. E não venham querer falar, Leandro fale sobre isso, sobre aquilo, o que deixa de fazer de bom ou de ruim. Eu não estou aqui para isso. Eu não tenho essa índole, eu não tenho esse caráter de ficar falando mal de empresa A ou B. Ou até mesmo falar mal de uma empresa como esta que me deu oportunidade. E esta não é a visão do canal motorista Leandro Ferreira. Mas olha, são boas lembranças, viu? Boas lembranças. Se tivesse que passar por tudo de novo, eu passaria por tudo de novo com o maior prazer. Um forte abraço para você e até a próxima no canal motorista Leandro Ferreira. E até a próxima no canal.